Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, se cuidando, né? Direitinho aí. E vamos lá para a nossa rodinha? Gente, por favor, se cuidem de verdade, higienize as mãozinhas, não fique saindo de casa, tá? Então, por favor, se cuidem o máximo que vocês puderem. Se sair de casa, use máscara, higienize as mãozinhas, né? Porque as coisas estão aí complicando demais, né? E nós temos que torcer aí, pedir para Deus que essa vacina chegue logo para todos, né? Que todos possam vacinar imediatamente, não é mesmo? Então, vamos lá? Chega! Cantamos na nossa escola, cantamos com alegria, saudamos os coleguinhas, boa tarde, boa tarde. Depois, ao entrar na sala, cantamos com alegria, saudamos a professora Ed, boa tarde, boa tarde. Quem sabe falar com a Ed? Que dia é hoje? Hoje é, hein? Quinta-feira! Cantemos felizes, a canção do dia, hoje é quinta-feira, dia de alegria. Que dia feliz, que dia será, que dia feliz, que dia será, que dia feliz, que dia será, hoje é quinta-feira. Hoje é quinta-feira, quem sabe falar com a Ed? Como que está o tempo hoje? Ensolarado, nublado ou chuvoso? O tempo está, hein? Ensolarado, a janelinha fecha, quando está chovendo, a janelinha abre, se o sol está aparecendo, Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, o passarinho dorme, quando está chovendo, o passarinho voa, se o sol está aparecendo, Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá. Quem sabe falar com a Ed? Qual musiquinha querem cantar? Então, vamos lá? Toque, 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 martelinho, pá, pá, pá. Noé construiu a arca, mas o povo não quis entrar. Toque, 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 martelinho, pá, pá, pá. O povo está gritando e a chuva caindo, chuá, chuá. E dentro da arca tinha um passarinho, tinha um passarinho, tinha um passarinho, que o céu surgiu. É piu, 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 é piu, 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 é piu, 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 piu. É piu, 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 é piu, 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 piu. Entrou um pato e uma pata, entrou um galho e uma galinha carijó. E o cabrito e o comilão, trazendo a cabra pela mão, porque na arca é lugar de salvação. Porque na arca é lugar de salvação. Toque, 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 martelinho, pá, pá, pá. Noé construiu a arca, mas o povo não quis entrar. Toque, 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 martelinho, pá, pá, pá. O povo está gritando e a chuva caindo, chuá, chuá. Entrou um pato e uma pata, entrou um galho e uma galinha carijó. O cabrito e o comilão, trazendo a cabra pela mão, porque na arca é lugar de salvação. Porque na arca é lugar de salvação. Toque, 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 martelinho, pá, pá, pá. Noé construiu a arca, mas o povo não quis entrar. Toque, 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 martelinho, pá, pá, pá. O povo está gritando e a chuva caindo, chuá, chuá. Ah, muito bem. Qual outra musiquinha vocês querem cantar? Do jacaré? O jacaré foi passear lá na lagoa. O jacaré foi passear lá na lagoa. E vai por ali e volta por aqui. E vai por ali e volta por aqui. De repente, apareceu um peixinho. Abriu a boquinha. Mostrou os dentinhos. Inhaque, não comeu peixinho. Inhaque, não comeu peixinho. Inhaque, comeu peixinho. Mastigou bem mastigadinho. E fez mal. O jacaré foi para o hospital. Tomar sorrisal. Vamos no foguete? O foguete vai subindo, vai. Vai levando o astronauta, vai. Oh, que beleza lá em cima deve ser. Astronauta me leva com você. É um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é sete, é oito, é nove, é dez. Subiu. Tchau, foguete. Vejo a noite e uma estrelinha no céu piscando, piscando. Mamãe disse que ela de longe pisca, pisca é me chamando. Quando eu crescer, quando eu crescer, meu papai vai comprar um avião. Vou te buscar, vou te buscar, minha estrelinha na palma da mão. Toque, 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 quem é pode entrar. Toque, 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 quem é pode entrar. Eu sou o pintor, a sua casa vou pintar. Eu sou o pintor, a sua casa vou pintar. Seu pintor, faça favor, pode entrar. Seu pintor, faz favor, pode entrar Pega no pincel e começa a trabalhar Pega no pincel e começa a trabalhar Na cozinha pinte uma bananeira Na cozinha pinte uma bananeira Para alegrar o coração da cozinheira Para alegrar o coração da cozinheira No meu quarto eu quero um anjinho Para embalar o sono bom do menininho Para embalar o sono bom do menininho No portão quero dois cachorrões No portão quero dois cachorrões Para espantar a cara feia dos ladrões Para espantar a cara feia dos ladrões Qual outra vocês querem cantar? Ah, lá no alto daquele morro, lá no alto daquele morro, Estão te chamando assim, mariquinha, estão te chamando assim, mariquinha. É uma garota, é uma garota, deste tamanho assim, mariquinha, deste tamanho assim, mariquinha. Quando ela crescer, quando ela crescer, traz ela pra mim, mariquinha, traz ela pra mim, mariquinha. Galinha no culeiro, galinha no culeiro, babababopi, mariquinha, babababopi, mariquinha. Porco no chiqueiro, porco no chiqueiro, tosse um rabinha assim, mariquinha, tosse um rabinha assim, mariquinha. Qual outra musiquinha vocês querem cantar? Então vamos lá? Vamos cantar a florzinha de Jesus? Eu sou uma florzinha de Jesus Sou uma florzinha de Jesus Fecha os olhinhos para orar Abra a boquinha para cantar Eu sou uma florzinha de Jesus Sim, de Jesus Papai do céu, abençoai os nossos trabalhinhos Divino Espírito Santo, iluminai a nossa cabecinha Amém Do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Olha só, o maternal Irá pegar o livro do conhecimento Página 30 E a nossa disciplina é Natureza e Sociedade Então vamos lá Já sei fazer Vocês irão pegar esta página aqui Tá bom, maternal? Então vamos lá? Vocês irão pegar esta página E vocês irão observar todos os objetos que estão nesta página Tá? Vamos ler a imagem destes objetos Nós temos aqui Que mais que é este aqui? Um livro Uma geladeira Uma mesa Um sofá Um fogão Um lápis e uma cama Tá? Vocês irão observar aí As primeiras letrinhas aí do alfabeto Viu? Da Livro Qual que é a primeira letrinha da palavra livro? É? É a letrinha L Então vocês irão observando Viu? As letrinhas Os objetos E depois o que vocês irão fazer? Contorna os objetos que você utiliza em casa E na escola Quais desses objetos que estão aqui Que vocês usam em casa e na escola? O livro vocês usam em casa e na escola? Vocês usam Né? A mesa vocês usam em casa e na escola? Também A geladeira vocês usam na escola e na casa de vocês? Não Né? Vocês não usam O sofá vocês usam na casa e na escola? Também não Né? O fogão Vocês usam em casa e na escola? A cama Vocês usam em casa e na escola? E o lápis? Hein? Eu quero que vocês observam tudo isso Tá? E depois o que vocês irão fazer? Na parte de baixo aqui Nessa parte de baixo Vocês irão observar Essa primeira imagem E depois essa segunda imagem Tá? O que é que vocês estão vendo na primeira imagem? O que é que vocês estão vendo na segunda imagem? Viu? E olha só Observe Cada imagem com muita atenção Descubre e marque O que não pertence a cada ambiente O que vocês irão fazer nessa primeira imagem aqui? O vaso Ele pode ficar no ambiente onde está O armado? E a geladeira? Vão observando aí E nessa outra imagem aqui? O que não faz parte desse ambiente aqui? A geladeira faz parte Dessa imagem aqui da escola? Então vamos observar aí E vocês irão Marcar também Tá? Direitinho E a próxima página Na página 30 Natureza e Sociedade do Maternal Agora nós iremos para o primeiro período Tá? O primeiro período Irá pegar o livro de Do conhecimento Tá? Página 20 Viu? Vocês vão criar e recriar Imagine que está conversando Com um dos personagens A turminha E ele fez Uma pergunta Para você Ontem nós fizemos Atividade Dos personagens Do livro Né? Vocês colocaram lá Tiraram a etiquetinha Né? E colocaram lá O nome de cada um deles Não foi isso? Então agora O que vocês irão fazer? Vocês irão fazer aí Direitinho O que a Ed Está pedindo Para vocês Fazerem Então vamos lá Vocês irão fazer A página 20 Né? Natureza e Sociedade Então vamos lá 20 e 29 Que vocês irão fazer Ei O que você mais gosta De fazer? Responda Com desenho Ou colagem O que vocês mais gostam De fazer Vocês irão responder E desenhar Aqui Tá? E embaixo Apresente aos colegas O que você respondeu Vocês irão aí Né? Falar com Os coleguinhas De vocês O que vocês Fizeram Nesta atividade Aí Nesta imagem Tá bom? E agora Vocês irão Para a página 29 Vamos para a página 29 Olhos Atentos Olha só Essa página Viu? E vocês irão Pegar o material De apoio Da página 29 Também Tá? O que vocês irão Fazer? Vamos lembrar O tempo O tempo em que você Só tomava leite E depois foi Crescendo Crescendo Até hoje Com a ajuda De um adulto Vocês irão Fazer um registro Vale escrever Colar fotos Figuras Ou desenhar Enquanto no material De apoio O livrinho Eu e minha história Para registrar Os seus dados E as suas preferências Durante a fase Durante a fase Da vida De vocês Compartilhe a história Com seus colegas Tá bom? Então vocês irão Lá no material De apoio Tá? Irão pegar A página 29 Do material De apoio E vão fazer Esse registro Todinho aí Que a Ed Está pedindo Para vocês Tá? Olha aqui Página 29 Do material De apoio Aí a gente Está pegando Só um minutinho Olha aqui Vocês irão Fazer um registro Tá? Desde quando Vocês nasceram Até hoje Tá vendo? Esta E depois esta Aí vocês irão Fazer um livrinho Aí E nessa página Aqui vocês irão Registrar Tudinho Tá? E ó E esse livrinho Que vocês irão Montar Gente Guardem com muito amor Com muito carinho Viu? E não se esqueçam Ele chama Eu e minha história A primeira página Depois aqui Quando eu era bebê Eu gostava de Aí vocês irão Fazer o registro Aqui com a ajuda De um adulto E depois Meu primeiro aninho Foi assim Aqui nesse outro pedaço Vocês irão fazer o registro E essa é a outra parte Que vocês irão fazer Quando eu completei Dois anos Eu gostava de Aí vão registrar Aqui Depois Eu fiz três anos E cresci mais um pouquinho Aí vocês irão fazer Um outro registro Aqui O meu aniversário Deste ano Né? Esse ano Vocês já estão Com quatro aninhos Aí vocês irão registrar Como foi O que aconteceu Quem não fez ainda Quatro aninhos Vai fazer Né? Aí faz O registro Aqui Tá? Então Caprichem aí Nessas atividades De hoje Fiquem com Deus Tá bom? E até a próxima aula Que será Amanhã Esse é o nosso último horário Beijo Abraço Mais que apertado Não se esqueçam Jamais Que a Ed Ama muito vocês E que vocês moram aqui Dentro do meu coração Beijo Beijo Bye bye Eu amo vocês Tchau Se cuidem Direitinho Beijos Tchau 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 Tchau